Olá, amigos! Estamos chegando aqui com o Esporte dentro do nosso Show da Cidade. Pois vocês querem ficar sabendo como é que vai ser a divisão de acesso no próximo ano? Sim! Então eu vou contar para vocês. Ontem, terça-feira, teve um congresso técnico na sede da Federação Gaúcha de Butebol em Porto Alegre. E então nós vamos informar que foi definido que o campeonato será dividido em dois grupos regionalizados, com uma chave com oito e outra com sete times. Grupo A, vejamos, Pelotas, guardaram bem, Pelotas, Santa Cruz, Rio Grande, Inter de Santa Maria, Rio Grandense, São Gabriel e Guarani de Venâncio, que está por cima. Guarani de Venâncio, tem um time que vai para o acesso, tem a representação, a Sueva, que participou da Liga Nacional, do Campeonato Gaúcho, decidiu há poucos dias com o Atlético de Erigim. E nós, aqui em Farroupilha, apenas o Brasil, que vai participar do acesso onde vem, onde é que está o futsal nosso? O grupo B, então, Panambi, São Luís, Santo Ângelo, Tupi, da cidade de Criciomão, o Glória da Vacaria, o Esportivo, Nova Prata e o Brasil, aqui de Farroupilha. Aqui, você pode dizer que um dos clássicos é entre Brasil e Esportivo, sim, mas é mais de pegada é o Brasil contra Glória da Vacaria, porque o Esportivo ficou um tempo na divisão especial, e agora caiu este ano, logicamente, que ano que vem também vai ter este clássico entre Brasil e Esportivo de Bento Gonçalves. Bom, vamos falar como é que vai ser a fórmula. Então, dois grupos, um de oito, eu estou de sete, porque o Cerâmica desistiu. Então, os cinco melhores passam para uma nova fase de grupos, certo? Cinco melhores. Na qual os dois melhores irão para o quadrangular final da competição, para definir o campeão, evidentemente, e que terá a vaga, então, na Série A do Gauchão para o ano de 2016. E os jogos serão de turno e retorno. Em todas as fases, somente um clube subirá, então, para a elite. A primeira e a segunda fase seguem regionalizadas. Bem, e a previsão do início da competição, primeiro de março, e término previsto para o dia 5 de julho. Pois, como o Cerâmica não vai participar para a divisão de acesso, e nenhum time irá substituí-lo. Sendo assim, cairão apenas dois clubes para a terceirona. E do Brasil de Farropilha, apenas dois estiveram presentes. O mais importante é ter o presidente, o Ivo Pagliarini, que esteve presente, e também o diretor administrativo e marketing, Gabriel Marquete, que estiveram presentes. Cada clube vai receber R$ 100 mil, dividido em cinco parcelas esses R$ 100 mil. Agora, no final da tarde de quarta-feira, no dia 17, acontece a apresentação, então, do técnico da Ser Brasília e também do seu preparador físico. Gerente de futebol, já se sabe quem é o Maurício. O auxiliar técnico é o Caio, Bolnei Caio, que já foi apresentado, mas não esteve aqui falando com a gente ainda. E também o Marquinhos, que é o orientador de goleiros também, esses três já definidos há muito tempo. E agora, então, vem o técnico e o preparador físico. E para os próximos dias, jogadores de 16 e 20, que estão confirmados mesmo, que vão defender a camisa do Brasil. E daí se saberá nos próximos dias, quando vai iniciar o trabalho, no próximo mês de janeiro, porque tem janeiro e fevereiro para a preparação. Tem toda aquela preparação, clinicamente, fisicamente, depois treino com bola, alguns jogos amistosos, para iniciar o campeonato. E como vai ser também o carnê, qual vai ser o primeiro jogo do Brasil, onde vai jogar, se vai jogar fora e assim por diante. Pois, amanhã também eu quero trazer aqui informações sobre o cidadino de futsal. Vamos saber quem vai para a final no próximo sábado, dia 20, certo? Enquanto a gente vai aguardando essas informações, continue andando de bicicleta, continue caminhando, continue exercitando-se que faz bem para a saúde. Aproveita, certo, o seu Ângelo Gaiardo?